Você está comigo, senhor Paulo? Meu amor, meu amor, não me abro de Deus em mim Não te abarra de Deus, não me abarra de Deus em mim Meu amor, não me abro de Deus em mim Não me abro de Deus em mim Meu amor, não me abro de Deus em mim E o desejo é o meu olhar Te pegamos um dia E o inimigo dos silêncios Esse amor A pessoa 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 Senhor e senhores Com façКАES Na guitarra Filipe Rodrigues Quem for, não me machuque isso Quem for, não me acuses assim Não tinha uma voz, tinha uma voz ruim Quem for, não me acuses assim Não tinha uma voz, tinha uma voz ruim Não me deixes aqui na água Me liga, me liga, me sozinho Meu amor, não me acuses assim Escapar, me desiste, me treinar Se cantar com você Não é vergonha dos estrelas de luz Neste anjo A tua sua volta A tua senhora A tua senhora Esse amor Esse amor A tua senhora A tua senhora A tua senhora A tua senhora O seu amor O consumidor Não é vergonha dos estrelas de luz Com certeza O que mais tem que fazer os dias nos parar Pois nesse mundo ao vim lá De manhã até a manhã do meu cantão Amor, que você vai acreditar Se o amor se der, você tem o que eu, a vida é só, se você se for, o outro, 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 o outro. Esse amor, esse amor mais mal é amor Se acabar o sexo mais mal Pra ficar esse amor Esse amor, esse amor mais mal é amor Esse amor, esse amor mais mal é amor